Música Tua grandeza, ó Pai Dizer que soube todos Tu é reino, Senhor Por tudo o que tem feito Tributagem e louvor Amoria Com minha dança e voz Quero levantar O voto eu te amo, Senhor Cabininho, Cabininho Aleluia Oh, glória Aleluia Oh, glória Aleluia Eu quero declarar Tua grandeza, ó Pai Dizer que soube todos Tu é reino, Senhor Tudo o que tem feito Tua grandeza, ó Pai Minha dança e voz Quero levantar O quanto eu te amo, Senhor Jesus Oh, glória Oh, glória Aleluia Oh, glória Oh, glória Aleluia 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 activity t気 Aleluia Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Fechou Glória Aleluia Toda honra e toda glória seja nada ao nome do Senhor Aleluia Vamos ver